Olá, meu nome é Rodrigo e hoje irei falar um pouco sobre as comunidades macroinvertebrados associadas a bancos e macroalgas. Bem, os bancos e macroalgas são ambientes altamente produtivos e abrigam uma grande diversidade de espécies marinhas. As macroalgas fornecem abrigo, reduzem o estresse ambiental, servem como local de alimentação e forrageamento para inúmeros organismos. Neste estudo, nós coletamos réplicas de seis espécies comuns de macroalgas em um recife arenítico, na Praia Iniciada dos Corais, no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Os recifes dessa área são do tipo franja e possuem uma cobertura considerável de algas isoantídeos. Foram feitas duas coletas, uma em fevereiro de 2019, na estação seca, e a outra em junho de 2019, na estação chuvosa. Em cada ocasião, foram coletadas aleatoriamente dez frondes de cada espécie de alga. O procedimento consistiu em envolver as frondes com sacos plásticos, para evitar a perda de organismos móveis. Em seguida, utilizou-se uma espátula para remover os talos do substrato. Em laboratório, as réplicas foram lavadas com a peneira de malha de 0,3 mm para reter a macrofauna, que foi seguida analisada sob o estéreo microscópio para identificação taxonômica. Eis os resultados. Foram criados um total de 1.387 indivíduos e 70 taxons, que podem ser agrupados em seis filos. Os principais filos foram a artrópoda, representada principalmente por anfípodes, molusca, principalmente gastrópodes, e a nérida, basicamente poliquetas. Os artrópodes foram dominantes, representando 46% dos espécimes seguidos de molusca e anérida, respectivamente. Aqui percebe-se algo interessante. Apesar de mais numerosos, os moluscos tiveram menor riqueza, 13 taxons, se comparado aos anérides, com 23 taxons. Isso se deve à dominância do gastrópode eulitídeum afni em ambas estações climáticas. Esse animal é um pequeno apaixador que se reproduz continuamente, durante o ano, e é bastante comum em macroalgas tropicais. A estrutura de comunidades associadas a cada uma das espécies de algas foram diferentes entre si e entre os períodos climáticos. Tal resultado está de acordo com uma série de estudos que apontam o papel da identidade das algas, isto é, suas características intrínsecas como morfologia, defesas químicas, entre outras, como importantes estruturadores de comunidades associadas. Os moluscos, que foram abundantes nas algas, rei de elacerosa, gracilara caudata e sargaça vulgaria na estação seca, sofreram uma diminuição geral considerável na estação chuvosa. Sabe-se que em períodos mais quentes, neste caso seco, há maior crescimento de biofilmes na superfície das algas. A maior quantidade de alimento deve, então, explicar a maior abundância dos animais na estação seca. Por outro lado, os crustáceos, em especial anfípodes, foram representativos em ambas as coletas. Isso se deve ao fato desses animais possuírem grande variedade de hábitos e estratégias alimentares, o que lhes permite viver em condições altamente variáveis. Já os poliquetas aumentaram na estação chuvosa, em especial a espécie platinereis do Merili, o que deve estar relacionado ao seu ciclo de vida altamente sincronizado. De uma maneira geral, os principais grupos sofreram perdas de riqueza na estação chuvosa. A exclusão de determinados táxons pode ser consequência das maiores taxas de assoreamento e batimento de ondas mais intensas nessa época do ano. Esse padrão é particularmente interessante, visto que são previstas tempestades mais frequentes e mais intensas devido às mudanças climáticas globais nas próximas décadas. Por fim, nosso estudo reforça a importância dos bancos macroalgas enquanto hábitos complexos e seu papel na estruturação de comunidades zoobentônicas em regiões tropicais costeiras, sendo fundamental preservá-los. Obrigado.